É de repente, o cara de São Paulo, mano Vou de Ocle, vou de Lacoste Em busca do progresso, em busca do malote Conto com Deus, não com a sorte E são várias perversas que querem me dar o bote Tá suave, nós não se envolve Nós tá no toque da situação De uma cota brequei as bandida Que tirou a calcinha quando viu o cifrão Camarim, traz pra mim Outra garrafa de uisco 6 E com ela, a certeza Que essa noite eu quebro mais três Tá suave, hoje não falta nada Olha como a mesa tá farta No rosto que a tristeza habitava Hoje eu vivo dando cagalhada Nas antigas não deu bola E hoje quer vir na minha bota Isso que é foda Isso que é foda Quando vê o azul das nota Toda as bandida se morda Isso que é foda Isso que é foda Lança uma frica tuim E deite a barra a menhota Isso que é foda Isso que é foda Tem baile no lá quebrada É pra lá que nós se joga Isso que é foda Isso que é foda Isso que é foda Quando vê o cifrão Quando vê o cifrão Camarim, traz pra mim Outra garrafa de uisco 6 E com ela, a certeza Que essa noite eu quebro mais três Tá suave, hoje não falta nada Olha como a mesa tá farta No rosto que a tristeza habitava Hoje eu vivo dando cagalhada No rosto que a tristeza habitava Hoje eu vivo dando cagalhada Nas antigas não deu bola E hoje quer vir na minha bota Isso que é foda Isso que é foda Quando vê o azul das nota Toda as bandida se morga Isso que é foda Isso que é foda Lançamos a frica tuim E deite a paraminhota Isso que é foda Isso que é foda Tem baile no lá quebrada É pra lá que nós se joga Isso que é foda Isso que é foda